Então, vamos lá. Numa escola, estão matriculados 600 alunos. Sublinhei. Beleza? Dos quais 320 são meninas. Sublinhei. Lembrando, você só sublinha aquilo que é importante. Você está numa questão, numa prova de matemática, um simulado de matemática. O que é importante, galera? Você sublinhar números, tá? A razão entre o número de meninos e o número de meninas. É, ele quer a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Essa, ah, deu a razão? Não. Essa questão pediu a razão, tá? Pediu a razão. Porque as questões, ou elas pedem a razão, ou elas dão a razão. Técnica R diz o que pra gente, galera? Ah, usa o mantra? Não. Quando pede a razão, o que a gente faz? A gente encontra, tá bom? Encontra. Com muito carinho, nós encontramos a razão. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos separar aqui. Qual o total de alunos, galera? O total de alunos são 600. Separei. 600 alunos. Aí, ele pede, ele fala aqui, 320 são meninas. Então, meninas igual 320. Aí, ele pede a razão de meninos para o número de meninas. Então, meninos para o número de meninas, tá? Razão de meninos para meninas. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha pra cá. Razão de meninos para meninos. Então, vamos lá. Primeira coisa, o número de meninas eu já tenho. Eu preciso do número de meninos. Opa, como é que eu faço pra achar o número de meninos? Simples, ó. Galera, nós temos 600 pessoas no total. Sendo que 320 são meninas. Então, quantos são meninos? Os meninos são 600 menos 320. Ou seja, os meninos são 380, correto? Zero trauma. 300 são, perdão. 280, perdão. Tá? 280. Show de bola? Então, eu tenho essa quantidade de meninos. 280. Agora, eu vou achar a razão de meninos para meninas. Tá bom? Quantos meninos eu tenho, galera? 280, só respeitar a ordem. E quantas meninas eu tenho? 320. Então, a resposta é 280 sobre 320. Show de bola? Agora, devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre, ó. Corto zero. Show de bola? Agora, eu vou dividir em cima e embaixo aqui por 4, tá? Porque eu vi que o 4 dá para dividir. Tanto 28 quanto 32. 28 dividido por 4 é 7. 32 por 4 é 8. E aí, qual é o meu gabarito, galera? Meu gabarito é a letra B. Marco Veira Vitória. Letra B. 7, 8. Show de bola? Show de bola? Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre? E ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno. Você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais seis meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui. Seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.